A população não precisa agendar horário. Basta levar o animal para ser vacinado na sede da unidade de vigilância de zoonoses. O procedimento é rápido e de graça. Segundo o veterinário Luiz Gustavo Nascimento, desde o início da década de 1980, não há caso de raiva em animais domésticos em Jundiaí. No entanto, a gente sempre diagnostica um ou outro morcego positivo para a doença. Isso significa o quê? Que o vírus ainda está circulando no nosso município. E por isso que a gente reforça a importância da vacinação nos animais domésticos. Durante a campanha de vacinação antirrábica, o índice de cobertura em Jundiaí foi de 55% dos cães e gatos do município. Essa população é estimada em quase 60 mil animais. A campanha foi realizada entre 27 de agosto e 14 de setembro, em postos fixos, itinerantes e também em domicílios. A vacinação de felinos ultrapassou a meta de 80% de cobertura. Já a de cães ficou em 50%. Por isso é importante levar os bichinhos de estimação para serem vacinados e assim manter a raiva longe deles. A gente sempre reforça que a vacinação é o melhor método de prevenção contra a raiva, que é uma doença extremamente grave, amazonose, então acomete o ser humano também e é invariavelmente fatal.